Ei, Gê, menino, eu paro a ver, tem que fazer a festa, olha o moreno que eu achei. E aí, tá gostando da festa? Muito boa, muito boa, o palco tá quebrando, o bagulho tá de verdade, o bagulho tá gostosinho. E aí, tá casado, né, solteiro? Solteiro, né? Vendeu o bigodinho pininho, né? Ah, safado, né? Puto, capa de ar. Dá uma rodada, moreno. Oi? Dá uma rodada, moreno. Vai, quebra, quebra. Vai pegar a corda de hoje. Ah, quero pegar, mas tá foda, não tá aparecendo. Vai, quebra, quebra. Já na malu, é que é sucesso, tá, cara? Não, não tá, cara.